Vem pro show, pula, dança, canta, avança, lança o olhar pra quem você gostou Girou, bate palma, luxo, fã, na carro, grana, hotel, cama Onde você chegou, sucesso estreou, Deus abençoou Mais do que você passou, andou, sua estrela brilhou Na estrada da vida, andando descalço no sereno, bate e volta, ferida, cicatrizes O beco é pequeno, jogando bola com os amigos, criança sincera Onde o respeito, o sorriso impera, adulto, responsabilidade não espera Quantas águas, luz, aluguel, juros que gera Moleque novo, paquera, modera, nova era Galaxy, iPhone na mão, não tem mais o clássico, pipa, gude e peão Peno, litro, polícia, ladrão, pique, esconde, pique, cola, pique, tá Mega atrás, Super Nintendo, Playstation, nem vendo a hora passar Antes a malícia não existia, mochila era pesada Nossa consciência fria, uma vazia que judia Agora com melancolia, pondo culpa nas pessoas Porque não conseguia realizar o sonho de infância Agora virou um adulto cheio de arrogância Para, volta, que ainda tá tempo Se existe sentimento, cai pra dentro Adolescente, inconsequente, sem os pais presentes A noite delinquente, cigarro no pulmão Confuso em relação, a opção na pior Não te estendem a mão, vacilão Um baseado, um futuro irreal Arma, karma, espiritual, tentando fazer ostentação Ser maior do que seu coração Experiências acrescentou O mundo dá voltas pra ser o dono do seu próprio show Vem pro show, pula, dança, canta, avança Lança o olhar pra quem você gostou A mão girou, bate palma, luxo, fana, carro, grana, hotel, cana Onde você chegou, sucesso estreou Deus abençoou Mas o que você passou, andou Sua estrela brilhou Vem pra festa, a vida é uma só Dê valor a quem te ama e está ao seu redor Vai fazer escravidão, sei que net é bom Pra ouvir lançar um som Pode aproximar ou afastar Quero que você caia na minha rede, mulher Vamos namorar, vamos namorar Misturar com aqueles que valem a pena o seu tempo Foras da lei, modificando, correndo como o vento Bem livre, aproveitando, vai e vive Levantei, caí, bati, agora subi Sorriso e lágrima, sol, a lua, a terra, o mar Protagonistas desse filme louco de tanto atuar Falsidade ou verdade no olhar? Essa atriz merece um Oscar Todo gênio chamado de louco, dando troco, paga com a mesma moeda Merecia dois a um, a vida não é novela Dente por dente, geral banguela Olho por olho, cegos pela natureza bela Não me dava mole, trabalhando na obra suado Agora que dei a volta, quer que eu seja seu namorado? Esquecer o passado e viver o presente Mas não ganha o tesouro quem nunca lutou com a gente Cordão de prata, um carrubão curtindo o som Gravar, lançar, viajar e beijar O mundo gira e você se perdeu Da derrotas encontrei forças e busquei O que é meu com força, fé, suor A união da família, noite e dia não foi em vão Rádio, televisão, o meu videoclipe Curtindo um beat, querendo ter filhos seriam incríveis Mas os meus valores não pareciam visíveis Você não me notou, não me deu valor Convido fumei, tomando champanhe, fumando charuto Nasci pra vencer com rapa e mãe Tendo lucro bruto, o cara fica puto Sua estrela não brilha, não tente apagar a minha Do nobre ao reinado pra entregar o castelo Sua minha rainha